Meu coração é puro emoção O cinema hoje bate a passarela Canta a cidade do amor Mate forte no bem Inocente chegou Vai partir Nos trilhos da alegria Vai seguir o trem Vem nessa meu amor Vem ser feliz também O Inocente Velcro Rocha vai falar de Cacá Diegues Homenagear esse grande cineasta Da nossa cultura, do nosso cinema E com isso vai Retratar o Brasil O Cacá é o cineasta que Leva o Brasil Para fora, em suas películas Vamos falar das marzelas sociais Da nossa sociedade Vamos falar da nossa política Vamos falar da matéria prima bruta Que é o brasileiro Vamos dividir A história de Cacá em quatro setores Então vamos falar Vida de cinema Que é a parte da biografia da vida dele Onde a gente vai abordar o cinema novo O nosso primeiro casal O sonho dele de ser cineasta Que também vai estar Na comissão de frente Ludicamente E o folclore de Alagoas Maceió Com as nossas baianas E para fechar esse primeiro setor É o Abre Alas Que é um acoplado Mais ou menos Mais ou menos 40 metros Que vai ter O módulo da frente Um set de filmagem Onde vai estar sendo Encenado o folclore De Alagoas Maceió O Bumbamilboi E na parte de trás Vamos ter a grande sala de projeção Que é o cinema Nosso segundo setor Vamos abordar as mulheres Pela visão de Cacá As mulheres brasileiras Então temos Luzia De A Grande Cidade Temos até uma francesa ali Que é a Joana Francesa De um filme Que é uma dona de um prostíbulo Que se apaixona por um cliente latifundiário Temos também a Tieta Que ela é expulsa De sua terra natal Pela sua família E volta em dinheirados No Banda Todos Temos a Maria Alba De Dias Melhores Virão Que é uma empregada doméstica Que faxina a casa das patroas Dublando Carmen Miranda Com o sonho de chegar a Hollywood E para finalizar esse setor Temos a Salomé De Bye Bye Brasil Que tanto em ala Quanto em alegoria Ela vem sendo retratada De forma muito Diferenciada O terceiro setor Vamos falar dos personagens Dos filmes de Cacá Em cima da temática Do negro brasileiro E o último setor Aborda os conceitos Sempre presentes Conceitos, né? Sempre presentes Nas obras de cinematográfica Do Cacá Diegues Entendeu? Então são os conceitos dele Social, político, cultural E econômico Então esse é o último setor Da Inocente Belco Rojo E é um setor que nós vamos fazer Uma grande homenagem A esse grande cineasta E vamos dar a ele O Oscar Que é o prêmio maior Da Estatua Internacional O prêmio maior Que ele ainda não ganhou Que vai ser dado E também nascentes Belco Rojo E também nascentes Belco Rojo Mulher Brasileira Beleza na cor Chica da Silva Está no vapor Chica da Floresta Morena Brincheira Vai lá Brasil Salomé e da Estor Nos olhos do negro Fim da escravidão Depois